Sala, cara, cuidado! Sala, cara, tá falado, pera, boa! Ok, tô aqui na escola, ó... Ô, Lucas! Fica aqui, velho! Pera! Pronto! Moço é um dos direitos morrindo Pega de além, dona! Vem! Pega e corre! Só que e dentro? Valeu! Corre! Corre! Que cara que não fica perdendo essa! O que eu estou aqui? Fala, calaca! Só vai pra cá! Só vai pra cá assim! Olá, Arara! Vamos para o Arara! Oi, Júnior e Lu! Oi, Júnior! É bem demais! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Vem cá! Avalanche! A gente tem o nome de novo. Como se falar o meu? A A Álvaro! É amigo! Ah, eu confio! Você que conhece! Obrigado.